Bom dia, minha gente, tudo bem? Já fiz alguns aqui na pia. Aqui, ó, caprichar no cafezinho, porque sábado é o dia mais corrido aqui na maritaria. Bora fazer feijoada. Ó, o torresmo já tá aqui na panela, depois eu mostro pra vocês como ficou. Olha isso, coisa linda. Que delícia. Eu falei que ia mostrar o torresmo pronto, mas aí começa a correria, gente, eu não consigo fazer o story. Mas, enfim, tirei esses daqui, ó, pro meu almoço. Agora é só pingar um limãozinho e ouvir o barulhinho. E aí E aí E aí E aí E aí